E aí galera, belezera? Bom mano, tô voltando aqui com Ghost of Tsushima E véi, vamo ver Vamo fazer essa missãozinha aqui ó Vamos ver aquela missãozinha ali Nossa, deixei passar um monte de bagulho Deve ser pra cá que tô indo mano Ai meu caralho, não marquei o bagulho Marcar pros ventos Mostrar pra mim, hein caralho Ah, no meio daquele bagulho branco ali ó Que da hora Vou pegar uma flechinha aqui né Que eu não sou besta O ataque começou aqui Mas devia ter mais de um gol Sangue na grama Cavalo bugando apareceu agora Viu? Sigo rastro dos mortos de mongol Vamo ver então onde que vai Ih, é isso? Mó trilha de corpo da porra É irmão Acabar que você sofreu dentro Toma Chegada de busca Ali ó, nossa, do meu lado Chapeuzinho Chapeuzinho Jin Jin Sakai Ryuzo Parece um espantário Também já esteve melhor Pode dar o chapéu? Virou mercenário? Guerreiro profissional Talvez possa me ajudar Procuro seu líder Morreu na praia de Komoda Estava lá também Perdi muitos amigos Todos perdemos Podemos vingá-los Se cooperarmos Me ajude a salvar o Lorde Shimura Ele está vivo Os chapéus de palha estão feridos Famintos Não posso pedir que se arrisquem por um Ou não Mesmo se puder dar um preço Quando nos libertarmos Lorde Shimura pagará O quanto quiserem Talvez interesse a meus homens Seus homens? Eu cuido deles Alguém tem que cuidar Ih, carai Temos um acordo? Vou pensar nisso Mantenha a posição Como se Boa Toma 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 Ah, está com o escudo Vem cá Vamos ver se vai escapar Desse quintal Vai Arqueiro, bosta Os malditos Não desistes Não deixe que não seque Ui, tomei Mostra de machada Uh, tomei Uh, era líderes Isso aqui Uh, era líderes Aqui No rosto No rosto Vamos ver se vai escapar Do capacete Vem cá Vem cá Vai, bate A sua forma Melhorou E você Deixou a barba Crescer Aí, cara Agora passou na minha Ah, Henrique Já matou pra carai Ah, mano Vamos se aliar Truta Pra que Querer ir sozinho Cadê meu cavalo Quando foi a última vez Que nos vemos A dois vemos No torneio do Lorde Procurei você Depois do fim do torneio Os chapéus de palha Viram nosso duelo E precisavam de alguém Parecia divertido Por que não me disse Que estava incomoda Você estava ocupado Com os outros Lordes Samurais E eu bebendo Com os meus homens Uma bebida Teria sido útil Antes da batata É Aposto que precisa Outra carroça Talvez dê pra aproveitar algo Vazia Não somos nem Samurai Oi, carai A carroça Era sua Sim, senhor Mongóis roubaram meu cavalo Pegaram meu arroz Teve sorte de perder só isso O que são os mongóis Do forte Morrida Troca Se proteja no templo dourado Avise os outros Pra não usarem as estradas Sim, senhor Vamos continuar O campo está perto Bora Vou seguir o serpão Não sei onde tem que ir Mem Falei sério antes Ajude a libertar o Lorde Simura E ele vai lhe conceder Tudo o que puder O que ele pode oferecer Diga seu preço Só isso Um lugar pra beber Espaçoso Para os meus homens Fale sério Nilson Sei que não quer ser Só um mercenário Faz três anos Não deve ter sido fácil Manter os chapéus De palio anidos Depois da praia de Komoda Como fez? Convenci eles De que só nós mesmos Podemos nos salvar É verdade Eu achava que sim Mas estar de missão É parecerem mentira Quantos homens você tem? Menos da metade Mas o bastante Pra ser um exército pequeno Por quê? Waldeon disse Que mongóis roubaram Seu arroz E foram pro forte ouvir Acha que eles guardam a comida lá? É possível Tem alguma ideia? Comecei a ter Calma Shinzo Sou eu Ah Cheguei no proponimento dos caras Não vejo nenhuma comida Quem é o Samuel? Homens Esse é meu velho amigo Lord Sakai Ryozomi disse que estão famintos Vim pra ajudar Não achou comida? Temos um plano Atacar o forte Ohira E pegar de volta a comida Que os mongóis roubaram Do nosso povo Saquearam o forte? Vão nos matar? Nos deixem as forças Venha aqui Caralho Posso me beber uma cerveja Meu? Não Aqui eu não vou saquear nada não Véi Só se tiver ferro Devíamos ter falado da sua ideia Antes de contar com os meus homens Queria dar esperança pra eles É meu dever Não quis ofender Tudo bem Cara vai na onde filho Conversar aqui mesmo Por aqui Roninzinho Ha 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 Moleque Gangue Gangrena Você não é tão lindo quanto eu Mas Nada não Melhor checar as defesas do forte Atrás de pontos fracos Meus homens vão cuidar disso Temos um acordo? Traga a comida do forte Ohira E vamos libertar seu tio dos mongóis Obrigado Puta roupa feia mano Achei que ia ser mais da hora Uma roupinha legal Não gostei Mas não acabou a missão pelo jeito né Mas eu já peguei o traje já Até de Roninzinho Como que vivem e morrem pelo arco e pela espada Ah tá Achei que pode desgastar Pra ter visto os dias melhores Mas viveu uma vida Uma vida plena Não, mas eu não quero usar essa roupa aqui mano Seu brigada Ah não sei Vamos ver como que ela fica Bem torneada Não muda nada cara Vamos lá Ah não Aí fodeu Não quero a minha mesmo Tá daí Ori Mano não quero deixar pra o ridículo aqui não Ah isso aqui pelo menos muda né mano um pouquinho Aí ó Tá vendo Aquela lá não muda nada cara Onde que tá a próxima missão Deixa eu ver Não peraí Caralho Onde que é Ali em cima Se eu cair aqui eu vou morrer Não vou fazer isso não vai Queria perguntar uma coisa a você Vambora Vambora Se eu souber responder Como sobreviveu a invasão Quase não sobrevivi Uma Odeame tirou do campo de batalha E cuidou de mim Você sempre teve sorte Como você e seus homens escaparam Corremos Se prepare como quiser Vejo você no antigo cemitério Será que agora eu preciso para mim as coisas Bom Vou chamar meu cavalo E já tô indo pra frente Tô indo na frente já Aí bora Já tô indo na frente já Porque eu sou vida louca Caralho mano Isso aqui vai render Vai render um vídeo Pra porra no canal Viu mano Se eu for ficar fazendo Todas as secundárias Missãozinhas tudo Tô fudido Mas eu vou ter que fazer né mano É a história do jogo né cara Pra quem fez mais de 70 vídeos Do The Witcher O que é fazer uns 30 vídeos De Ghost of Tsushima Vou tentar pegar tudo né mano Aproveitar o jogo ao máximo Pra onde eu vou Pra cá Aonde eu pego agora mano Caralho Beleza Beleza O que ele chegou aí já Eu não sei Mas né Tá bom Bora Vamos lá Estão todos aqui Só os que conseguem parar em pé O resto tá doente Ou faminto demais Espero que dê pra invadir o forte É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno Do que pegar aquela comida Sempre tem um jeito De preferência Que não mate meus sonhos Vamos ver o que dá pra fazer Ô caralho Achei que ia mostrar Eu ia ter que escolher Algum lugar pra invadir e tal Conto de Rios Ah o Rios Aquela armadura Era muito feia mano Tem muitos lá dentro E um sinal no topo da torre Se pedirem reforços da Bahia Vamos ficar teços Vão nos massacrar Acha um lugar pra vigiar Quando eu destruir o sinal deles Ataca Se matarem E vinhem E roubem a comida deles Não tem graça Tem que entrar naqueles navios Tem que entrar naqueles navios Que tá lá no meio do mar Deve ter Observe meu sinal na torre Se você diz Evitar ser detectado Inutilize o alarme do farol Bom Tem que chegar lá né Dá pra passar por aqui Dá pra passar por aqui Eita porra Tem um cara ali Tem outro aqui Vou entrar aqui Pula 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 Isso Boa garoto Pegar um suplementinho Pronto Suprimimento primeiro Não sou bubo Vamos ver Ah foi mal Tava no caminho errado Maravilha Bom Vamos subir Ô carai Preciso mandar o sinal Eles vão me ver acender o braseiro Onde que eu acendo o braseiro aqui? Está na hora Está na hora Ixi Ó Os caras Chegou invadindo tudo Toma Ai filha da puta Ai filha da puta Já era moleque Nossa Nossa Torre Ele está dan E aí Vai Vai Vem 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 o bem eu quero dar um bobo certinho e consigo ae ó embora vem carai mozou no alicino mano porra seus desgraçados Caralho, oita porra! Aproveitar e procurar uns bagulhos também antes de queimar tudo, os caras vão atacar fogo certeza, procurar reabastecer meus bagulhos né, aqui em cima tem alguma coisa né, deixa eu ir com o Nye, nada a ver o que eu fiz ali. Vamos alimentar seus homens, não vi nada na torre, encontrou algo, papéis em mongol oficial, deixa eu ver, você sabe ler mongol se for chinês eu entendo um pouco, desde quando tive de ler Sun Tzu, isto era só um depósito, estão levando tudo, para fora, os barcos estão na baria, nunca chegaremos lá, chegamos aqui. Ah, vamos, vamos embora, pegar um suplementinho desses Nye morto aqui, olha lá, agora sim vou inspecionar. O que mais eu posso ver ali? Um dele. Ah, caralho, então mano, então fodeu truta. Hum, ali em cima. Põe arqueiros no despenhadeiro, os mongóis vão enfocar neles, aí roubamos um bago. Muito bem, eles não sabem que tomamos o forte, então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um bago, depois um fluido para a floresta, procurem a minha tocha, será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Oriuzo? Não vamos decepcionar. Vê você lutar, virei louco por mim, por loja. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição, você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso piado. Falamos disso depois. Se sobreviver... Ai moleque, aí sim. Os homens devem estar em posição. Hacenda a tocha. Eu pego. Oof. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo! Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bora, 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 bora. Não era o plano, mas morreu, né? Toma, não pegar eu nada, toma. Toma, bora, 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 vamos entrar no barco. Não dá pra não entrar, hein? Os malucos vêm mal na da V, cara? Não acredito que ninguém tentou nos deter. Seus homens te extraíram, a tripulação também. Procure pela comida. Nada. Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Adoro, Sam. Sem comida. Devia ter medido antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim, isso foi há muito tempo. Sem sorte. Alguma comida? Nada. Talvez no próximo navio. Ouviu isso? São uns quatro ou cinco caras. Não dá pra passar. Surpreenda-os. Saudações. Belo navio. Temos que ir. Ah, é lança. Toma. Tomei. Tomei. Você não. Tomei. Vai! Boa! Boa! Toma! Toma! Nossa! Eu não sei! Vai! Toma! Espero que tenha criado sua alanda. Mais mongóis! Pegue eles! Tem a munição, munição! Não sei se tem alguma coisa pra cá... Não tem nada! Carai! Toma! Que da puta! Toma! Só a espadada monstra! Acabou! Aqui eu matei, irmão! Você matou o teu aí? Deixa eu enganar não! Mais um liderzinho pra cá do carai! Trouxa! Se não está aqui... Tem que estar no outro navio! Faz coisa por aqui! Vou olhar o outro! Cuidado! É! É! Eu vou olhar por aqui então! O que eu tô fazendo aqui? Aqui o... Vamos subir aqui... Toma Toma aí, caralho Caralho, não solta a gaiola não, vou soltar aqui então Caralho, porra mano, peraí, vai, vem Caralho, filho da puta, vai, vai, toma Fudeu aí, eu e o Russo, quantos caras? Toma Toma Pronto, matei tudo com uma cagadada só Peguei os ursos, peguei o urso, peguei pele, peguei tudo Não, era que eles tem uma cor, eita, porra E mil homens ao norte da região do Toyotama, mantém os animais do Senna Ah, caralho, os caras, mano O que é isso? Parecem os lãs de batalha Percebe o urso, irmão Deixa eu deixar a comida aqui, né Irmão, só você Toma Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Bom, aqui não tem nada Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ah, tá ali Toma Toda a comida que nos salvaram Briso Caralho Cadê o... Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido Eu sei Você viu o tamanho dele? Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi Toma Malditos, estão queimando a comida Viu, João? Temos que ir Você sabe nadar? O fogo está vindo Vamos embora Adiantou nada, perderam a comida do rio Vamos despistados Ainda estão atrás de nós Tem um bom esconderijo ali na frente Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada Acharemos uma forma Mas vou perder mais quantos até lá? Encontrei algo que pode ajudar Planos de batalha Mostraram cotas de provisão? Tem um mapa numa página Já é algo Me dê Faremos isso Juntos Você já tem seus problemas Eu sou o líder deles Preciso disso E eu de você No Castelo Kaneda E você terá Não deixe que o vejam Não deixe que o vejam Digo o mesmo Carai Achei que não ia ajudar ele Condor de rio Secruta os roninhos e o chapéu de palha É, bom Estão recrutados Estão recrutados Eu fiquei dois Caramba Aumentou pra caramba É, mas Ela tem que fazer a missão dela ainda Mano Bem lembrada, hein, velho Vamos lá, vamos lá Pira das putas do cara Esses malucos, viu, mano Seguinte Seguinte, eu tenho uma viagem rápida pra lá Eu vou pra lá Eu não sou doido Beleza Onde é que tem que ir, peraí, deixa eu ver Hum Vai ser meio difícil achar esse cara aqui, viu Deixa eu ver Ah, merda Tô ouvindo grito, mano Da onde a gente quer Sangue Sangue Mano, cadê porra Parece uma briga Vai ver Caramba É você? É você Caralho, já me deu uma flechona nela Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ô, querida Você desapareceu? Ah Você veio O que houve aqui? Cadê o Tata? Está com o que sobrou de comete Mongóis vieram há alguns dias Levaram prisioneiros Mataram todos que resistiram Agora voltaram pra acabar com o resto Esse só patrulhava O exército não deve estar longe Então temos que ir Já Vamos proteger a cidade Que? Precisamos da Forja daqui E do povo Você pode ir Se quiser Não Já cansei de fugir Eleve aos outros Caralho, passei Algumas famílias A maioria fazendeiros e ferritos Não servem muito na batalha Você matou aqueles homens sozinha? Bom trabalho Eu pratiquei um pouco Pode conseguir mais flechas? Só usadas Presas em casas E em corpos Vão ter que ser vivas Eu estava levando os aldeões pra um lugar seguro Uma mulher ficou presa aqui Ela está viva É seguro? Os Mongóis já foram Estamos indo pra Forja Você vai ficar segura conosco Podia dar uma passada aqui antes mano Mas não tinha nada aqui Eu vi o desafio do bambu lá Tudo Sim, mas não podemos acender ela A fumaça vai nos entregar Vai mostrar aos Mongóis onde estamos Podemos usar pra atrair eles Forçar uma luta num local que controlamos Não vão estar esperando por você Então vambora, vamo correr Eu esqueço que eu posso correr Eles vão junto O Lord Sakai Iyuna Vou falar com ele aqui agora? Orei para os deuses o protegerem Eu agradeço Mas preciso da sua ajuda Iyuna disse que você queria algo Uma ferramenta Para salvar o Lorde Shimura Ele foi preso no Castelo Kaneda E eu preciso libertar Na sortida, sem que ninguém veja A cidade tem uma forja E você é um ferreiro O melhor Talvez eu consiga fazer algo Mas não há tempo Os mongóis Não vou deixar que tomem com aço Vamos para Mano, a voz desse taca aí Parece a voz doendo bezerra Mas nos separamos Aonde ele foi? Acho que ele procurava a esposa Na cidade Vou achar o Yukio Yuna, fique pronta para lutar Mano, é o Angel Bezerra mesmo Vamos ver Contra o Yukio Ele está na cidade, mano Nossa, vamos lá, vai Agora vai ser foda Achar esse maneiro da cidade Ali, achei Mostrem sua força Vem comigo Quero que vocês entrem Ele está comigo Tem mais quantos? Cadê? Só esses dois? Ué Cadê o doido? Putz, está em cima Sui, bosta Caralho, mano Subir ali Tem que subir na pedra Subir aqui Apesar que tinha um negócio ali Vim subir Não é uma escada Mas eu sou Homem-Aranha Negócio Vim pelo ferro Teado Ah, eu não posso pegar Quem é esse homem? Implante a ele Vai filhando Onde está esse povo aí, cara? Se esconde Toma Continue em frente Rápido Os mongões acharam elas Fique aqui Onde você vai? Vai velho ou não? Não, não Onde você vai? Oh, Raya Muito cara, velho Nossa, você está me irritando Toma, Mário Toma Toma Toma, filho da puta Vai Toma, desgraçado Caralho Obrigada E o que eu lhe mantou? Ele está vivo Me siga O Taka precisa do seu marido Mutsu Meu amor E o que eu? Achei que tinha se perdido Está ferido? Esse homem lutou como um animal Ou um demônio Só quando enfrenta o mongões Estamos indo para fora Fiquem perto Toma, vai Cala a boca Vou tomar esses caras Tudo em silêncio Toma Só bugar Não dá nada não Boa, acabou Pobin, pobin, pobin Vem, vem, vem Bora, bora Vocês estão comigo Vocês estão com o mongô Ou vocês estão com o samurai Vou pegar mesmo Com o couro Bora, 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 bora Chegamos Caralho, né, viu, véi? Onde que ela foi? Eu quero uma briga. Eu quero uma briga. E aí, Ana? Boa, valeu. Para, mira do caralho. Nossa, mano, que raiva desse controle. Mas não vi ele, tá ali. E aí, foda-se. Poxa, tomei na cara. Trocou a postura, mano. Toma, acabou. Agora acabou. Não, mano, o cu. Acabou com todo mundo, caralho. E aí, Ana? Onde você vai? Olha lá. Tem que esperar ela. Toma aí, ó, samurai. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Toma. Pronto. Pronto. Tá, se aguenta. Toma aí. Toma aí, vai. Nossa. Bora. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Você, você nos salvou. A luta não acabou. Consegue chegar até a forja? Sim, acho que consigo. Fiquem perto de mim. Ah, vamos quebrar pau, né, mano? Os caras vêm e nascendo o dedo, mano. Eu nem aí mais. Não vai matar ninguém, não. Defende ela aí, ô, Iona. Ó, você tá tirando eu mesmo. Toma. Toma aí. Oi, caralho. Toma. Vai. Filha da puta. Forja pra onde mesmo? Até esqueci, velho. Vou pra cá. Sou meio louco mesmo. Topar com os vagabundos nem mata. Toma. Gostoso, né? Não é? Fica, mãe. Fica, puxado, mãe. Toma. Toma. Ai, você é o arqueiro. Toma o bicudo aí, vai. Toma aí. Nossa, essa gente foi louca, hein? Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vixe. Agora vai ficar louco logo aí. Esse cara vindo ali já. Nu, é tão grandão. Toma. 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 Opa. Toma o arqueiro, vai. 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 Eita porra. Eu não consigo, mas minha mira é muito demorada, velho. Os mongóises estão na forja. Temos que detê-los. Vai, não. Toma. Tem ninguém na forja, não, tem? Não. Tem? Deixa eu ver. Nossa, tem alguém na forja. Nossa, tu vê nada. Toma. Toma, 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 toma. Onde tem mais? Cadê? Toma o bico aí, vai. Maluco. Cadê, 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 cadê? Nossa, mano, não dá. Com esse controle não dá, não. Ridículo essa porra de botão do carol, aí, ô. Vou correr que eu sou... Rápido. Pronto, acabou. Ok, vai. Aqui, 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 aqui. Não dá pra sair aqui, não. É pra você pegar aquele ali, filha da puta. Onde você vai? Ah, matou já. Segura! 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 Toma! Para de fugir, filho da puta! Nossa, mano! O jogo não tem milha é foda, viu, véi? O cara bateu no vento, mano! Uh, matamos! Eu nunca vi um samurai lutar assim. Não foi nada. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos pra massacrar os mongóis. E pra onde vamos? Não vão. Acenda a forja. E volte a fazer as poderosas armas de Komatsu. É como vamos evitar. E vamos salvar o Lorde Shimura. Espírito vingativo? Acho que gostaram. Não vai. Da hora a música. Oh, a música, ó. A missão. Ele ganha quantos... Ah, ganha. Daorinha, né, mano? Herói do povo. Puta, vai ter que adicionar logo agora, mano. Fodeu, galera. Que os samurais seguem o caminho da honra. Essa é só mais uma das diferenças entre nós. Então, por que meus homens acharam os irmãos apunhalados? Lorde Sakai nunca faria algo desse tipo. A guerra revela quem somos de verdade. E fez de você um cão. Controlado por seu primo Kuplai para violentar e filiar sobre ele. Seu sobrinho se afastou do caminho do guerreiro. Ele vai se tornar o que você odeia.